Esse é o GRZS, sucesso com a mulherada Se quiser toca toca, se não quiser toca escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da puta O DJ GRZS, na via vai te falar Então já fez jogando a tcheca brota que pode trepar Vai sarrando no cajado que o mago vai te botar Vai sarrando no cajado que o mago vai te botar Vai, escuta no som, vai, senti nessa vibe Vai jogando o xereco Po D.J., NP- акz, mas o que eu tô cerekão? Po D.J., NP- акz, mas o que eu tô cerekão? Pro D.J., NP- акz, mas o que eu tô cerekão? Po D.J., NP- акz, mas o que eu tô cerekão? Po D.J., NP- akz, p.... Se quiser toca, toca, pseudomf NPSS lançou mais um, caralho, filha da puta Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Caralho, filha da puta O DJ GRCS, na via vai te falar Então já vem jogando a tcheca brota que pode trepar Vem sarrando no casado que o mago vai te botar Vem sarrando no casado o mago vai te penetrar Vem sarrando no casado que o mago vai te botar Vem sarrando no casado o mago vai te penetrar Que o mago vai te botar Vai escutando o som, vai sentindo essa vibe Vai jogando xerecão O DJ NPSS, vai jogando xerecão O DJ NPSS, vai jogando xerecão O DJ NPSS, vai jogando xerecão Caralho, filha da puta O DJ NPSS, vai jogando xerecão O DJ NPSS, vai jogando xerecão